Toca o forrozinho pesado pra nós, vai! Quando eu ligar meu paredão Eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Quero, 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 quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Vai, teclade, vai! Leccidez Eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Quero, 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 quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero ver você descer Quando eu ligar meu paredão Eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Quero, 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 quero ver bobo no chão Bobo no chão, bobo no chão Sacola e tô ligando Black CDs Black CDs Show! Bora, Ginaldo Braz, meu patrão Chave de ouro! Menina, eu sou seu vaqueiro fiel Black CDs Sacote que eu nem guerra Mais um sucesso! Pra quem não imaginava, que vaqueiro apaixonado Antes só laçava, e agora foi laçada Porque essa menina ganhou meu coração E hoje eu tô sem opção Ela ganhou meu coração Sem me tirar do chão Ela me levou pro céu Menina, eu sou seu vaqueiro fiel Menina, eu sou seu vaqueiro fiel Menina, eu sou seu vaqueiro fiel Black CDs Pra quem não imaginava, um vaqueiro apaixonado Antes só laçava, e agora foi laçado Porque essa menina que ganhou meu coração E hoje eu tô sem opção Ela ganhou meu coração Sem me tirar do chão, ela me levou pro céu Menino eu sou seu vaqueiro fiel Pra quem não imaginava, um vaqueiro apaixonado Antes só laçava, e agora foi laçado Porque essa menina que ganhou meu coração E hoje eu tô sem opção Ela ganhou meu coração Sem me tirar do chão, ela me levou pro céu Menino eu sou seu vaqueiro fiel 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 É fiel É fiel É fiel Só vaqueiro fiel Ô vaqueiro fiel Black CD Black CD, Black CD, Black CD Alô Jardim, gravações Sacode Sacode, Tony Guerra Alô Jardim, meu cantor, tamo junto Bora, China CD Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaçada Black CD Black CD Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Meu patrão Ginaldo Braz Chave de ouro, tamo junto Black CD Black CD Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Sacode, sacode, sacode Sacode, sacode Black CD Sacode, sacode E quem? Black CD Sacode, sacode Essa música linda demais, hein? A forró das antiga Cavalo de pau Black CD E quem quiser meu coração Tem que me fazer feliz E me tirar da solidão O amor não tem querer E sem juízo me entregar E no teu colo amanhecer Sei que para amar Tem que ganhar Vou te perder mais Mas meu coração Já se cansou Não quer sofrer, não Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Oh, 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 oh Black CD Sacode, sacode Sacode, sacode Oh, safoninha gostou General Dombrás, chave de ouro Alô, Jardim, gravações Sacode, sacode Sei que para amar Tem que ganhar Tem que ganhar Vou te perder mais Mas meu coração Mas meu coração Já se cansou Já se cansou Não quer sofrer Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor Com você eu vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sacó, sacó Black issues Black issues É Sacoa de Tony Guerra Mais um sucesso Lec Cidês A paquê já derrotou, agora é de você Meu caminhão virou o cabaré do raqueiro A paquê já derrotou, agora é de você Meu caminhão virou o cabaré do raqueiro Alô meu patrão, Ginaldo Braz, chave de ô E hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tudo preparado, bolão vai começar Preparo o churrasco, pra cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, vou descer na boiada Hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tá tudo preparado, bolão vai começar Preparo o churrasco, pra cerveja gelada Vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada A paquê já derrotou, pesto de manteiga Caminhão virou o cabaré do raqueiro A paquê já derrotou, agora é de você Meu caminhão virou o cabaré do raqueiro A paquê já derrotou, pesto de manteiga Caminhão virou o cabaré do raqueiro A paquê já derrotou, agora é de você Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirando, já vou descer na boiada Hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirando, já vou descer na boiada A vaquejada voltou, pesto de mateiro Caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de mateiro Meu caminhão virou o cabaré do mateiro A vaquejada voltou, pesto de mateiro Caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de mateiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Bora, rua, rua guerra, meu vaqueiro Alô, Vitor Costa Black CDs Vai descendo, vai trabalhando Show! Black CDs Black CDs Black CDs Amor, eu já tô te pegando Amor, eu já tô te pegando Vamos curtir a noite Coloca aí uma roupa Aquelas bem sexy E hoje vai pegar fogo Dança coladinho Bem devagarinho Você me provoca Dançando comigo E se tá gostoso A preliminar Imagina depois Na hora de amar Dançando Beijando Sua roupa Eu tirando Dançando Eu beijando Sua roupa Eu tirando Louca, louca, louca Quando eu beijo a sua boca Você fica louca, louca Quando eu beijo a sua boca Sacode 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 Pra ninguém Black CDs Black CDs E dança coladinho Bem devagarinho Você me provoca Dançando comigo E se tá gostoso A preliminar Imagina depois Na hora de amar Dançando Beijando Sua roupa Eu tirando Dançando Eu beijando Sua roupa Eu tirando Vai! E louca, louca, louca Quando eu beijo a sua boca Você fica louca, louca Quando eu beijo a sua boca Ai, louca Ai, louca Ai, louca Ai, louca Sacode, sacode Sacode, sacode Black CDs Black CDs Sacode, Tony Guerra Black CDs Black CDs Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar nos seus histórios Nem sinto saudade Zero curtida Zero vontade E de te ver De beijar a sua boca E dormir De gostinha Sem roupa e fazer Um love Um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não me dá mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não me dá mensagem Outra vez Se não recairei Sacode Sacode, Tony Guerra Black CDs Black CDs Capaz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar nos seus histórios Nem sinto saudade Zero curtida Zero vontade E de te ver De beijar a sua boca E dormir De gostinha Sem roupa e fazer Um love Um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não me dá mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não me dá mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não me dá mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não me dá mensagem Outra vez Se não recairei Sacode, sacode Sacode, sacode Ninguém Leque CDs Leque CDs Não vou te obrigar A ficar aqui A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Já percebeu Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Sacode, sacode Eita paixão Leque CDs Leque CDs Já percebeu Já percebeu Que quando você sorri O motivo Não é mais eu Quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo E não o fim E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Sacode, sacode Dona em guerra Eita paixão Meu patrão Gilinaldo Brás Chave de ouro Leque CDs Leque CDs Bora Zé Filho Salo Maris De Terezinha Oh mil muchísimo Teriben assessor O número O número crest � 하고 Se tro so o número e legislators O número e a o número que eu e como se